Oi meninas e meninos! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo muito legal aqui no canal, que é uma maquiagem de final de ano com produtos de até 50 reais. Eu vou dar mais de uma opção, dependendo do produto, eu separei mais que uma opção pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixa muito like pra me fazer mais. Deixa muito, muito, muito gostei, que é só o início das maquiagens de final de ano aí. E depois, no final do vídeo, eu vou contar pra vocês que vem aí um especial de final de ano, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, meta o dedo no like, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrita, pra ficar ligadinho em todos os vídeos. Sai vídeo segunda, quarta e sexta, às 19h. E é isso, bora lá se maquiar! Não reparem as minhas unhas, que elas já estão todas descascadas. Eu vou fazer amanhã, tá, gente? E o primeiro produtinho que eu vou usar vai ser esse destringente com carvão ativado da Miss Lari. Ele ajuda a limpar, tirar as impurezas da pele e também purificar. Então, eu pego no algodãozinho e limpo todo o rosto sem muito mistério. Agora, um hidratante abaixo de 50 reais é os hidratantes da Nive. Eu gosto do nutritivo. Esse aqui é lançamento, que é o hidratante em gel, que vocês perguntaram se eu já testei e tudo mais. Esse aqui, ele tem pepino e ácido hialurônico. E algumas de vocês amaram, que eu perguntei lá no meu Instagram. E outras não gostaram tanto assim. O que acontece? Esse hidratante menos é mais, porque ele é bem gel, ele é bem fino. Você passa uma quantidade pequena e deu. Se você passa muito, fica muito grudenta. Se você passa muito, também pode esfarelar. Porque ele tem ácido hialurônico e, às vezes, o ácido hialurônico... Estou tentando falar certinho. Acontece isso. Você passa muito e aí começa a esfarelar o hidratante, tá? Mas eu gostei. Ele é bem fininho. Ele hidrata. É bem uma hidratação em gel, sabe? Agora, pra potencializar a hidratação, eu vou vir com esse sérum da Maica de Aloe Vera, que é de babosa, né? E ele ajuda, realmente, a potencializar sem pesar muito a pele. Então, eu vou aplicar aqui, ó, com os dedos mesmo. Eu que tenho a pele normal, eu gosto sempre de vir com um sérum, que é uma hidratação levinha. Não é oleosa, tá? Isso aqui não é um óleo. Ele vai ajudar a marcar menos a base, porque potencializou o hidratante, sabe? Ainda mais nessa parte central aqui do bigode, que marca muito da olheira. Eu adoro aplicar. Eu não vou colocar o preço de tudo, tá, gente? Mas todos estão abaixo de R$50, tem uns que são R$49, R$49, R$90, mas é até R$50. Tudo separadinho, porque eu olhei todos os preços antes. Aí eu tenho duas brumas pra indicar pra vocês, que eu gostei muito, que hidrata mesmo a pele, sabe? Que eu gosto de passar antes mesmo da base e tudo mais, dá pra usar durante, antes e depois. Que é a bruma de melancia da Maica, que é super cheirosa. E essa bruma aqui hidrata demais, que é a da Vizela, tá? Essas duas são R$49 e pouquinhos, que eu tinha pesquisado. Eu vou passar aqui a da Vizela, vou burripar. Essa é bem refrescante, o jato dela também, assim, deixa a pele bem geladinha. Na região da olheira, eu sempre gosto de hidratar e eu vou hidratar com um olhinho. Esse aqui é o da Fundy, é um dos olhinhos mais baratinhos, assim, que eu gosto muito. Então eu vou aplicar ele aqui, porque o resto é sempre acima de R$50, esses olhinhos aqui. E esse aqui eu adoro, ó, que é o Shinshaw, que é o Essential Oil da Fundy. E de primer, eu vou usar o primer da Vizela, antipoluição. E eu gostei bastante desse primer, ele é um silicone assim, ó, mas é um silicone bem levinho, não é um silicone pesado e eu gosto de passar mais nessa parte central aqui, ó, que é onde eu tenho mais poros, eu não passo em toda a pele. De base de até R$50, essa é boa, né, gente? Porque a gente adora, imagina a base boa de até R$50. E os produtos que eu tentei separar são todos produtos bons, tá, gente? Pra vocês. Não é só, ai, até R$50, é tudo top. Aí eu separei três bases que eu gosto muito, eita, que são essas bases aqui, ó, gente. A Shil da Katarina Hill, a da Boca Rosa e a da Mislari, que é muito boa. Eu gosto bastante dessa base aqui. Eu vou usar hoje com vocês a mais barata das três, que é a da Mislari, tá? Essa aqui é no tom 2. Vou espalhar com a esponjinha da Nina também, que tem um preço super bom, dando batidinhas. Olha só, pouco dessa base já rende, eu não peguei muito não. E agora eu vou só espalhar, ó. Vocês sabem que eu não passo muita base nas minhas olheiras. Quem assistiu o vídeo cobrindo as olheiras aqui no canal, quem ainda não assistiu, vou deixar nos cardezinhos. Eu deixo essa parte aqui da olheira e central mais pro corretivo. Vou dar um zoom pra vocês conseguirem ver minha pele. Olha que bonita, ela ficou fina, com cobertura, a pele tá bem hidratada e maravilhosa. Eu adoro essa base da Mislari. Aí de corretivo, com certeza, eu não pensei duas vezes, acho que é o corretivo custo-benefício mais incrível que eu testei nesses últimos tempos, que é o da Katarine Hill com a Prilessa, tá? Ele tem uma cobertura muito legal, ele não craquela, ele não marca. Ele é melhor que o da Bruna Tavares, que o da Bruna Tavares dá uma marcada, é muito seco. Esse aqui é seco também, mas não é tão seco. E aí eu gostei muito disso, ele me agradou bastante, é bem camuflagem e não é um corretivo pastor de camuflagem, tipo da Maquia ou da Nath Capelo. Então eu adorei, essa cor é o A1, ó. E aí eu aplico assim nas minhas olheiras, venho com a esponjinha e vou espalhar dando batidinhas. Vou fazer um contorno cremoso hoje com vocês, porque eu queria usar esses corretivos que eu também gostei, eles são um pouco mais leves, que é da Maria Margarida, tá? Esse tom aqui é o tom 7N, eles tem tons neutros, quentes e também frios, que eu gostei bastante. Ó, vim com ele e vou fazer um contorninho aqui, ó. Vou pegar a bundinha da esponjinha e vou dar batidinhas, ó. Sem espalhar muito, então eu dou batidinhas mais precisas pra ir esfumando e depois eu vou espalhando. O erro no contorno cremoso, às vezes, é que a gente quer sair esfumando logo ele e espalhar demais. Então dá batidinhas mais precisas e depois você esfuma, assim, as bordas, ó. Que ele fica suave e bonito. Quero ver vocês fazendo essa preparação de pele e ir me marcando no final do ano, gente. Que não me segue lá no Instagram, me siga. Vou também esfumar um pouquinho aqui na raiz do cabelo, ó, pra dar aquela contornada. E vou passar só na pontinha do nariz, ó. Porque o meu nariz, ele já é fininho aqui, ó. Só que ele é pontudinho aqui. Então eu só contorno mais a ponta. O restinho da esponjinha eu aplico aqui, pra não ter perigo de ficar manchado. Porque se eu passo o contorno aqui, eu sempre fico manchado. Então só o excessinho do produto, ó. Agora, gente, de pó. Eu separei dois pós, que são também abaixo de R$50. Bom, eu fico falando isso, sendo que é, né? O pó da Playboy, que eu amo. E o pó da Boca Rosa. Só pra esses dois. Eu vou usar o da Playboy, que faz tempo que eu não uso com vocês aqui no canal, né? Pego na esponjinha. Aí, ó. E vou aplicar, ó. Com a mão bem levinha. Vou passar também aqui embaixo, pra delimitar o contorno. E no restante do rosto, ó. Vou vir com o pincel do pó e vou esfumar, tirar o excesso. Eu sempre gosto de passar bastante pó assim, porque o que que acontece? Se eu não matifico bem, acumula muito aqui o corretivo e a base. Então, pra minha make durar também bastante. E é final de ano, né? Eu tenho que matificar bem, ó. Trago o excesso assim pro pescoço. Tiro bem o excesso abaixo dos olhos, pra não ter perigo de estourar na foto. Ainda mais foto com flash. Não dá pra deixar excesso de pó, não. Então, é isso. Pele matificada. Agora, vamos para o contorno em pó. Reforçar o contorno em creme, né? Que a gente já fez aqui. Eu separei um pó facial da Visela, na cor 8. Eu adoro usar pó facial como contorno, né? Custo-benefício é muito bom. E separei esse da Fundy, que é o Laguna, que limita muito aquele da Pupa, que eu sempre uso, tá? Então, separei esses dois contornos aqui, pra vocês. Contornos. Então, eu vou usar o da Visela hoje, tá? Ó, pega um pouquinho. E aí, com a mão bem levinha, eu vou reforçar aqui o nosso contorno que a gente fez com o corretivo. O contorno, ele nunca pode ser muito baixo, porque senão ele vai deixar o seu rosto maior ainda. Então, tem que ser, tipo, bem assim, ó. Bem no meio. Não nesse buraquinho aqui, sabe? Essa é uma dica muito boa. Passar um pouquinho aqui na teça, reforçar aqui o nariz. E aqui também, ó. E de blush, eu separei dois, que eu estou apaixonada. Esse aqui é o tom D, da nova coleção Beleza Rara, da Playboy. Que é muito lindo, é bem rosadinho. E esse aqui, gente, ele é lindo pra todos, todos tons de pele, que é o Magnolia, da Bruna Tavares, tá? Ai, eu amo esses dois. Eu vou usar o mais baratinho, que é o da Playboy. Com o pincel Dual Fiber, ó. Vou pegar um pouquinho. Olha que corzinha linda que ele dá. Eu ando exagerando, na verdade, bastante no blush. Tô viciada. Gosto de passar um pouquinho, assim, em cima do nariz também. Volto com o pincel do pó, só pra dar uma esfumada. Eu separei o iluminador da coleção Beleza Rara, da Playboy, que é esse aqui, em pó. Esse tem brilho mesmo, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. É baratinho e é muito bom. Ai, o da Fê Petrizi tá mais barato que o da Mari Maria. E é tão potente quanto, é tão lindo quanto. O em pó, ó. É surreal a beleza desse aqui. Esse, que é o tom que eu uso em mim, é o Você é Linda. Separei o iluminador da Mari Maria, Mari Saad, que é o Just Glow, que é o Amei. Essa cor aqui, ele é muito lindo. E a palhetinha da Ruby Rose, que vocês falaram, Amanda, dá mais uma chance no vídeo da Ruby Rose. Quem ainda não assistiu o vídeo da Ruby Rose, eu vou deixar o link aqui. E, ó, essa palhetinha aqui também. Então eu vou começar por ela e depois eu vou usar os outros. Por que não, né, gente? Posso usar todos os iluminadores que eu quiser. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. E aí vamos ver. Ai, gente, eu acho tão fraco. Então, tá por indicação aqui por vocês. Porque eu abri uma live no TikTok e perguntei quais produtos que eu indicava de até 50 reais. Tipo, uma paleta de iluminador. Aí todo mundo ama essa paleta. E no vídeo da Ruby Rose todo mundo amou. Mas assim, ó. Eu sei que eu tô com a pele selada. Mas todos os iluminadores pegam na minha pele selada. Quer ver o da Mari Saad? Ó, vou pegar aqui o da Mari Saad. E olha a diferença. Tipo, ele já pegou só de eu dar uma estranhadinha ali, ó. Passar aqui no nariz. Boa aqui na testa. Agora eu vou vir com o da Fp13. Você é linda. E vou passar por cima. Olha o estouro, gente. Não tem condições. Ainda mais pra festa final de ano. Tem que ser um iluminador babadeiro. Comenta aí. Tem que ser um iluminador babadeiro pro final do ano. Quem concorda comigo, né? Passar na boca, aqui no queixo, na testa. Sei lá, no nariz, no queixo, na testa, tudo. E vou esfumar, ó. Agora pra preencher a sobrancelha, eu separei a pomadinha da Mari Maria, que eu amo na cor blonde. E tem também a da Avon, que dá muito certo. A minha só acabou, gente. E o diluidor é o Touch Me da Miss Lari, ó. Vou colocar uma gotinha aqui. E aí eu vou vir preenchendo, ó. Sempre esfumando, que aí fica mais levinho. Eu começo pelo início. Depois eu pego aqui do meio pro final, ó. Faço o desenho aqui do meu ponto alto. Desço pra poder ficar bem o desenho. E aí eu preencho todo o meio, ó. Com a mão bem levinha. Só colocando pouquinho o produto. Aí, ó. Perfeita. Sobrancelha preenchida. Eu separei essa máscara de sobrancelhas da Avon, que também é muito boa. Eu gostei bastante. Essa aqui é cor castanho claro. Tem várias cores, tá, gente? Deu bem certinho pro meu tom, ó. Ela é bem clarinha. Então, fica a dica pra quem gosta dessas máscaras que tem tom. Pra pentear a sobrancelha mais baratinha, essa da Avon é muito boa. Aí eu vou pentear assim pra cima, que eu tô gostando bastante do efeito, ó. E eu adoro vir com uma máscara em color, tipo essa aqui da Visela, pra, tipo, meio que esfumar tudo, sabe? Essa aqui tem cor com a sombra, com tudo, ó. Meio que finalizar com ela. Agora, separei sombras líquidas. Gente, super baratinhas. Quem ainda não viu, a Playboy lançou sombras líquidas, ó. Elas são muito pigmentadas, tão pigmentadas quanto o queridinho BT Velvet, tá? Vou até demonstrar aqui pra vocês. Então, fica a dica. Os dois estão aí na casa do preço, né, que eu estimulei aqui pro vídeo. E os dois são muito bons, ó. Muito top. A branca é da Playboy, a Alfie White é a da Bruna Tavares. Eu amo sombra líquida, porque ela é muito prática. E vocês me pediram uma maquiagem fácil e prática. Irei tentando fazer uma make fácil e prática. Então, eu vou pegar aqui o branquinho, ó, da Playboy, que é o tom A, passar na entradinha do meu olho, ó. E aí, com um pincelzinho de aplicação de sombra mesmo, ou dedo, eu vou dar batidinhas aqui pra espalhar. Olha só o quanto é pigmentada. Eu quero fazer essa entradinha mais clara, então por isso que eu vou usar a sombra branquinha. Acho que eu vou dar umas batidinhas com o dedo. Vou me render ao dedo. Agora, de paleta. Foi difícil separar paletas de até 50 reais. Boa, tipo, que eu gostei muito. E as únicas que eu cheguei num consenso, essa aqui, que tem um preço muito bom, é 37 reais da RK By Kiss, tá, gente? Eu vou usar a cor Topaz. E eu vou vir com este tom aqui, ó, de marrom mais quente, que eu acho que vai combinar mais com a nossa make. Pego um pincelzinho assim, ó, aplico aqui no cantinho externo, e venho, ó, esfumando. Vou só fazer um esfumadinho de canto externo. Você pode pegar até um bronzer, um blush, um pó, e fazer um esfumadinho aqui no seu côncavo e no canto externo, ó. Esfuma assim pro meio do olho, pra poder fazer o degradê, mas sem muito mistério, ó. Até assim já fica bonito, né? Aí, ó, feito o esfumadinho, tá? Eu vou vir com uma sombra líquida brilhosa, que se tem uma coisa que é fácil e prática, vocês compraram uma sombra líquida brilhosa. Tem várias, tem da Miss Rosé, que eu gosto. Essa aqui da Mariana Saad, eu amei, gente, ela é muito boa, muito prática, que é a cor Rosé Quartz, tá? Então, eu vou pegar ela aqui, ó. Hum, maravilhosa. E aí, dá pra passar em todo o olho e passar a máscara de cílios também, fica bem final de ano, fica maravilhosa. Mas eu vou passar aqui no meio do olho, ó. Pra meio que unir tudo aqui, ó. Bem no meio do olho, aí pego o pincelzinho que eu esfumei o marrom aqui, ó. Pra dar uma esfumadinha entre os dois. Olha só que lindo. Ih, foi simples, né, gente? Mais uma dica. Essas sombras líquidas, elas também podem servir de fixador pra um glitter, que é o que a gente vai fazer agora. Porque eu quero testar esses glitters babadeiros que eu recebi da Ruby Rose, até pra ficar a dica pra vocês de glitter baratinho. Porque a MAC tem um, assim, grandão, e é tipo R$90, esse aqui, gente, tem um preço muito bom. Este tom aqui é o Platinum. Acho que é essa a cor. Aí eu vou abrir, que é shiny glitter. Olha, ele vem até com um dosadorzinho aqui. Vou colocar aqui um pouquinho. Adorei. Aproveito que tá molhado. E aí eu vou, ó, soltar. Gente! Não sei se vocês estão vendo daí, mas tá brilhando aqui. Ó, vem até aqui em cima. E só solto com a mão levinha. Eu não solto grudando, tá? Essa é a dica pra não craquelar o glitter. Porque se você grudar, aí pode ser que craquele e fique muito marcado. Agora, se eu tá com a mão bem levinha, ó, ele fica bem sumadinho e difuso. Aí, rente aos cílios inferiores, eu vou vir com esse marrom escuro aqui. E um pincel chanfrado. E vou, ó, só depositar dando batidinhas. Depois eu esfumo. Essa é a dica pra poder pigmentar aqui. Depositei. Vou pegar um pincel lápis, ó, mais fininho. E aí, até vou voltar com um pouquinho daquele marrom mais quente, que é esse que a gente usou em cima, ó, pra esfumar as bordinhas aqui, ó. E deixar mais sutil, mais esfumado também aqui com o canto externo, ó. Aí, ó, make feita. Você pode fazer um delineadinho bem fininho e colar um cílios potiço. Ou só passar máscara. Ou fazer um delineado gatinho. Eu vou indicar pra vocês um delineador líquido e uma caneta que eu amei conhecer nesse ano de 2020. Que é o delineador da Ruby Rose. Gente, ele é ultra mega fino e bem pigmentado, bem preto, como a gente ama, ó, a ponta dele. E a caneta da Mari Saad, com o Oceane, que também é um lançamento, foi uma das melhores canetinhas delineadoras que eu já testei. Então, o custo-benefício é marido. Eu vou fazer com o da Ruby, que é mais baratinho. E vou fazer um delineado bem fininho, um gatinho bem fininho. Quer dizer, eu vou tentar. Quando vê, sai grande. Mas a gente idealiza. E hoje eu vou fazer uma coisa bem simples, um delineado bem fininho. Quando vê, vai engrossando. Quem mais? Ó, fiz a base. Agora eu vou puxar o gatinho. É, não ficou um gatinho tão pequeno assim. Agora eu vou colar os cílios postiço e já volto. Uh, cílios colados. Agora vamos de dicas de batom e gloss. Eu separei os dois, tá, gente? Porque eu amei muito o gloss e o umida Mari Maria e também os glosses da Mariana Saad, gente. Os dois eu super indico pra vocês. São os dois glosses que eu mais gostei nos anos de 2020. E os batons líquidos da Mari Maria, pra mim, continuaram sendo os mais finos e pigmentados confortáveis na boca. Custo-benefício eu acho muito bom. E também os da Playboy e o da Fepetrize, tá? Então eu tenho esses três, pra indicar aqui pra vocês. Peguei no vermelho, porque é mais final de ano, né? Sabe que é pra Natal? Pode ser pra Ano Novo, porque a gente tem dourado, tem o branquinho, mas pode ser pra Natal também, colocando o batom vermelho. E o dourado super combina, tá, gente? Então, se joguem, vocês viram como ela é elaborada, mas ao mais do tempo ela é simples. Eu vou passar o batom da Playboy, que é o mais baratinho, tá? Essa aqui é na cor C, e é um vermelho. Incrível! É um batom bem líquido e bem pigmentado, ó. E é isso, ó. Essa é a maquiagem, a primeira opção de make para o final do ano. Espero que vocês tenham gostado. Trava na beleza, amiga, comenta aqui embaixo se você gostou. Se você for reproduzir, me marca no Instagram, que eu quero ver também se você achou fácil, gente. Marca aqui, porque eu achei que ela é elaborada, mas não é tão difícil, né? Concordo comigo? E eu quero contar uma novidade pra vocês. A gente vai ter maquiando clientes, sim, esse ano. Em dezembro, a gente vai ter dois maquiando clientes especial final de ano. Então, eu vou trazer duas maquiagens pra vocês, makes de final de ano, tanto pra usar aí no Natal, quanto pro ano novo, em modelo, maquiando cliente. Então, dezembro, aguardem, a gente vai fechar o ano com chave de ouro. Espero que vocês gostem. A gente vai ter, acho que, na primeira semana de dezembro e vai falhar uma, depois na outra semana o próximo maquiando cliente. Então, uma semana sim, uma semana não. Maquiando cliente pra vocês aí em dezembro, ó. essa novidade. Quem gostou, já deixa o like. Quem ainda não deixou, deixa, deixa só por isso. E comenta aqui embaixo. Eu amei que vai ter maquiando cliente de novo. Eu quero ver, gente. Tô esperando vocês no ansioso. O primeiro já tá gravado e ficou assim, babadeiro. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a make pra vocês já começarem aí se inspirarem. Porque eu sei que muita gente não está aí no clima de Natal por tudo que aconteceu, mas eu montei a minha árvore, veio todo esse clima, e eu vou passar aqui em casa com meus pais, com a família do meu namorado e provavelmente vou me arrumar pra me sentir bem, maravilhosa, linda e tô tentando pensar positivo, né, gente? É isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado também. Que um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!